Música Vamos então ao segundo jogo da disquete do LiveHammoth, disquete número 17 E agora é a vez do Top Gun, space para escolher o Top Gun, enter A última vez que eu testei o Top Gun no CPC eu não consegui jogar Porque o jogo pareceu-me demasiado complexo e estranho para conseguir jogar Portanto, 4, 1 joystick, 2 joysticks Não sei se 2 joysticks... 2 joysticks é para quando jogamos a 2 players E vamos clicar no Fire para jogar Fire Já, temos esta imagem dividida Saiu dali aviões E devo tentar... Passou por mim o gajo Vamos dar a volta atrás dele Estes gráficos são mesmo muito estranhos Os aviões chocaram um com o outro Acho que sim Pois, perdi uma vida Bem, já consegui jogar Se calhar da outra vez não tinha escolhido a opção One Joystick Portanto, isto deve ser um jogo que... Pá, jogado a dois players faz todo o sentido Mas a jogar sozinho não faz sentido nenhum Ali o player da direita não sei o que está a fazer da vida dele É o computador O vermelho não acho que parece que sou o que estou a ser atingido Mas não, eu é que estou a disparar Eu é que sou o da esquerda E estou a disparar no gajo da direita E consegui destruí-lo Ok Consegui destruir um avião Agora ali está outro Agora ali está outro Agora ali está outro E... 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 Lá me parece que os vizinhos do lado vão fazer obras outra vez Já estou a ouvir um monte de estendores nas escadas E... 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 E.... E... 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 3 inimigos mas não vejo aqui diferença nenhuma o gás passou por mim, agora vamos virar para a direita e clicar para baixo para dar a volta e ali está ele já foi vamos esperar que apareça o próximo inimigo e já está aí o gás também disparou-se, viram ali o ecrã dele, o gás disparou contra mim nossa cana está atrás de mim, mas agora está na minha frente temos que ter cuidado ali porque a arma sobrequece vamos desviar-me, porque se chocar com ele eu perco uma vida aí está, o gás disparou contra mim, mas não teve hipótese nenhuma já foi ai toquei-lhe ai que injustiça-me, destruí o gás e bati na explosão dele bom por aquilo que eu percebo o jogo não passa disto mas pelo menos desta vez consegui jogar e consegui compreender o jogo coisa que à primeira vez não consegui coisa que à primeira vez não consegui não 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 ok isto foi o Top Gun espero que tenham achado tão interessante como eu até à próxima tchau